Olá, amigos, bom dia, e bem-vindo ao canal. Meu nome é Tassiana, sou a anfitriã do canal. Hoje trago relatos sobrenaturais para vocês. Lugares assombrados. Certa vez, tive um amigo que insistiu em me levar para fazer um tour pela casa. Era uma pequena casa com menos de 100 anos, mas não uma construção nova. A maior parte da casa parecia normal para mim, mas um cômodo no porão em particular me chamava. Eu estava hesitando, mas ao examinar a sala ficou evidente que os tetos e as paredes eram menores do que os quartos vizinhos, como se houvesse um espaço de vários metros entre as paredes da sala e a estrutura. Fios estranhos saíam das placas do teto. Estou familiarizado o suficiente com eletricidade e fiação padrão para saber que eles não deram em nada atualmente. Meu melhor palpite era que a sala já havia sido usada como estúdio de gravação. Na verdade, eu não consegui entrar no quarto e o dono da casa examinou meu rosto enquanto eu olhava para dentro do quarto e eles disseram, Quando voltei para cima, tive uma sensação extremamente forte de que o homem que construiu a casa era uma pessoa sombria e talvez tivesse machucado animais ou crianças naquela casa. Não sei porque não consegui diferenciar crianças a animais, mas foi forte. Segundo vizinhos, o inquilino anterior era assustador e havia suspeita de abuso de animais na casa. Havia uma casa no extremo sul de Chicago, no meio de um milharal que foi construído no final de 1800, onde quando adolescente eu costumava jogar airsoft com meus amigos. Nós literalmente exploramos cada centímetro daquela casa, exceto o porão inundado, porque isso nos deu vibrações muito assustadoras. A água não era tão profunda, talvez até a canela no ponto mais profundo, mas era escura como breu e tinha todas essas curvas e salas lá embaixo que podíamos ver da escada. Uma vez, jogamos um jogo noturno lá e nos certificamos de que a porta do porão estava fechada antes de começarmos a jogar, porque estava faltando o primeiro degrau e não queríamos que alguém caísse acidentalmente. Bem, depois de alguns jogos, todos nós fizemos uma pausa, apenas sentados no chão da cozinha da casa com nossas lanternas acesas e começamos a ouvir barulho abaixo de nós. Não era apenas como água pingando ou soprada pelo vento, era como se houvesse passos legítimos passando por ela e indo em direção à escada. Todos nós fizemos as malas o mais rápido que havíamos feito antes e voamos para fora de casa e nunca mais tivemos outro jogo noturno e nunca conseguimos chegar ao porão. A casa foi incendiada em 2016, então nunca saberemos o que havia lá embaixo. O Museu Titanic em Branson, Missouri. Eu não queria entrar, mas meus pais e filhos insistiam que eu estava sendo bobo. Minha pele se arrepiava o tempo todo e eu alternava entre a vontade de ter um ataque de pânico ou a vontade de explodir em lágrimas histéricas. Quando chegamos ao quarto que estava com a temperatura do ar a água externa na noite do naufrágio, não aguentei mais e tive que sair para a loja de presentes. Lá eu fiquei com raiva porque as pessoas estavam se beneficiando de uma tragédia, quero dizer, algum dia teremos museus de novidades e bugigandas do 11 de setembro? Mais tarde, quando eu estava falando no Facebook, minha prima marcou a irmã dela. Parece que aquele primo teve a mesma reação no mesmo museu. Observe que havia fotografias e itens pessoais dos passageiros no museu. Eu estava captando energia? Eu acho que estava. Porém, tenho medo de águas profundas e nem tento nadar. Não consigo colocar meu rosto na água mesmo aos 48 anos. Minha parceira é sensível e sua amiga a convidou para um churrasco a como forma de fazê-lo ir à casa dela. Ela saiu mais cedo e o amigo entrou em pânico e disse, Ah, só preciso fazer um tour pela casa antes de você ir. Então ela está mostrado a casa. Pensando o quão estranho, ela está mostrando sua casa, quando ela está apenas tentando ir embora. Eles chegam a um quarto no corredor, no térreo, e ela tem um mau pressentimento. Ela enfia a mão dentro da porta, tentando acender a luz sem entrar no quarto. Minha parceira teve a imagem de uma senhora idosa furiosa aparecendo-a desaparecendo rapidamente na porta. Ela deu um passo para trás e disse que não iria lá. A minha amiga surtou e disse a eu sabia. Ela é a senhora que morava aqui? Ela sabia que a senhora que morava lá antes dela, tinha demência e era cuidada por seu filho. Minha parceira também sabia disso e disse, que seu filho a manteve naquele quarto por mais de uma década. E que ela precisaria levar o filho até lá para consertar a se comunicar com a mãe e ajudá-la a fazer a transição. Minha família estava procurando uma nova casa quando eu tinha 16 anos. Estávamos visitando casas juntos e eu me recusei terminantemente a entrar em uma delas. Isso me deixou mal do estômago e comecei a tremer. Minha mãe achou que eu era ridículo, mas meu pai decidiu que deveríamos seguir em frente. Isso foi no início da tarde. Naquela noite, no noticiário das seis, vimos uma reportagem de que houve um incêndio que destruiu aquela casa cerca de uma hora e meia depois de termos saído. Sempre me lembrarei da expressão no rosto da minha mãe. Ela agarrou minha mão e me disse se eu tivesse outro sentimento assim, para avisá-la. Anos mais tarde, quando ela foi procurar uma casa novamente, ela exigiu que eu fosse com ela e me certificasse de que estava tudo bem. Ela me chamou de inspetora espiritual da casa. O Camaro Cinzento História é verídica, de cerca de dez anos atrás. Então lá estava eu, no meu jipe vrambler surrado, voltando da casa da minha namorada para a casa por volta das duas da manhã. Está escuro como bril nesta estrada sinuosa com uma floresta à minha esquerda e uma fazenda de árvores de Natal à minha direita. A estrada é bastante estreita e tem muito pouco acostamento, mas também não tem muita margem, apenas cascalho e grama. Estou indo bem mais rápido do que deveria, quando faço a próxima curva e vejo um Camaro Cinza com listras pretas de corrida. Parece talvez um SS dos anos 70, mas é difícil dizer. Estacionado completamente de lado, bloqueando quase toda a largura da estrada, os faróis brilhando na fazenda de árvores. E lá está esse cara, jaqueta de couro e jeans, cabelo grisalho penteado para trás, recostado casualmente na lateral do carro, fumando um cigarro. Piso no freio e consigo fazê-lo rodar lentamente. Eu confio demais em uma pessoa, então penso, droga. Deve estar com problemas no carro. Vou abaixar minha janela e subir para ver se ele precisa de ajuda. Antes mesmo que eu possa começar a abrir a janela, esse cara joga o cigarro no chão e começa a caminhar em minha direção. Não muito longe da beira da estrada ou em direção ao meu lado de direção, em conversa, mas direto para os faróis. Direto para o meu lutador ainda em movimento. Ele parece furioso. Então, neste ponto eu estou bem, esqueça isso. Ele está bravo com o quão rápido eu estava indo, ou um policial à paisana ou algo assim. Então eu aciono e puxo o volante, pulando na grama ao lado de a estrada, contornando a traseira de seu carro, e lembro-me claramente, por algum motivo, das luzes traseiras extremamente brilhantes quando eu passei. Esse vermelho furioso preenchendo minha visão e iluminando toda a cabine do meu Wrangler. Volto para a estrada e verifico meu retrovisor com medo de bater nele, ou com medo de que ele esteja atrás de mim, ou simplesmente com medo. Nada. Nenhum carro. Nenhum homem, nenhuma iluminação na fazenda de árvores. Agora eu paro. Paro e saio, pensando que devo ter ido mais longe do que pensava e feito outra curva ou algo assim. Mas não, está é definitivamente a curva. Eu só tinha percorrido mais 15 metros. Posso ver meus rastros rasgados na grama, tanto onde voltei à estrada quanto onde saí inicialmente. Eu gostaria de ter o bom senso de voltar e verificar aquela bituca de cigarro. Nada. Nenhum sinal dele. Mas eu estava muito assustado naquele momento. Voltei para o meu jipe e saí de lá. Trabalho noturno noturno em uma prisão. Olá, tenho 20 anos e trabalho em uma prisão muito ruim no sul. É uma prisão masculina e estamos em segundo lugar, na região por serem os mais violentos. Trabalho da meia-noite às 8 horas e 30. Então, eu estava trabalhando no dormitório de uniformes e sempre me disseram que era mal assombrado, mas não ligava muito para isso. É o melhor dormitório do complexo, então achei que era para me assustar. Há alguns meses eu estava trabalhando e sempre que estou lá tenho uma sensação incômoda de que estou sendo vigiado, o que não acontece em outros dormitórios ainda piores. São cerca de 2 horas e 30 e todos os presos estão nas celas, então saio para fazer uma verificação na secretaria e ando por aí. Vou para a quarta ala e tenho uma sensação horrível cada vez que trabalho lá. Eu fui lá esta noite e foi estranho. Subi e esqueci completamente onde estava e como cheguei lá, foi estranho. Nunca tive uma sensação assim antes. Foi como se eu tivesse apagado completamente os últimos 5 minutos. Fiquei confuso e assustado, mas não surtei. Apenas saí da ala e voltei tentando descobrir o que aconteceu. Eu nem me lembrava de ter saído da delegacia. Acabei de passar a noite, mas me senti estranho. Algumas semanas depois, trabalhei lá novamente e eram cerca de 3 horas e tive que levar as pessoas para tomar remédios. Acordei todo mundo, com meu sargento e ele saiu para ir até a janela dos comprimidos. Tivemos uma briga no complexo, então não houve movimento até que terminasse, então eu digo a todos para irem para a ala 1 e sentarem até que possam ir, porque lá são todos mais velhos e tem cadeirantes. Percebi que comecei a ouvir um barulho como o de uma cadeira de plástico sendo arrastada e fiquei tipo, espere quem está fazendo isso. Eu verifico as pessoas esperando e todos estão sentados na ala e eu estava olhando para ver se alguém estava acordado, mas não vi ninguém e todas as portas estão trancadas. Meu banheiro da equipe fica nas escadas do posto dos oficiais, perto da porta que dá para fora e desci até a porta para ver se consigo ver alguém, mas percebi que o barulho vinha do meu banheiro. Então fiquei lá e observei a parte inferior da porta por um segundo e uma luz passou pela parte inferior da porta e eu disse. Que é isso? Não voltei e esperei outra pessoa voltar, para verificarmos o banheiro. A lata de lixo de plástico estava no meio do chão. Esta é uma das minhas experiências trabalhando no turno da noite em uma prisão e a mais assustadora. Meu marido faleceu em 2020. Depois que ele morreu, descobri uma série de coisas muito desagradáveis sobre ele. Foi devastador e levei mais de três anos para entender. Ele morreu em agosto de 2020 e eu vendi nosso apartamento em junho de 2021. Ele havia reformado todo o apartamento. Cozinha, ambos os banheiros, pavimentos, acabamentos, portas, tudo. Demorou quase três anos. Tenho dois cachorros pequenos e quando o corretor me disse que alguém estava vindo ver o imóvel, peguei os cachorros, tranquei a porta e saí. O corretor de imóveis me disse para sair por cerca de 30 minutos. Após esse período, voltei para a casa. A porta estava trancada, entrei e, quando o fiz, parecia que havia gente ali. As portas foram abertas, as portas da lavanderia estavam escancaradas. Eu as havia fechado, eram portas de celeiro. Recebi então uma mensagem do corretor de imóveis perguntando por que não coloquei a chave no cofre do andar principal, do lado de fora. As pessoas não conseguiam entrar em contato com o corretor de imóveis. Para ser sincero, fiquei muito mal depois que ele morreu, principalmente depois do que descobri, e pensar em detalhes não era algo que eu estava fazendo. Fui ao banheiro principal e vi que o tapete do banheiro estava sobre a banheira, não do jeito que eu o deixei. Toquei e senti água. Quase como se alguém tivesse saído do chuveiro e estivesse em cima dele. Era um apartamento bastante grande, dois quartos e um escritório. Quando os cachorros e eu estávamos na cama à noite, ouvia barulhos na cozinha depois que ele morreu à noite. Eu estava com muito medo de sair da cama. Era um prédio de concreto e não podíamos ouvir nada que as pessoas estivessem fazendo nos apartamentos perto de nós, então ouvir algo era muito incomum. Mudei-me em junho de 2021 para um novo condomínio. Na primeira noite lá fiquei sozinha, os cachorros estavam sendo cuidados. Eu estava deitada na cama, sem dormir, deitada de lado na beirada. Senti alguém passar por mim. Meu cabelo realmente se mexeu. Isso me assustou muito. Fiquei ali por alguns minutos com medo de me mover. Finalmente, mudei-me novamente recentemente para longe de onde morava. Na última véspera de Natal eu estava na cama, a porta do meu quarto estava aberta e ouvi claramente três batidas naquela porta. Aconteceu duas vezes. Isso também me assustou muito. Nunca fui de pensar no mundo espiritual até recentemente. No Natal passado fiz declarações em voz alta e disse-lhe para me deixar em paz. Até agora tudo tem estado bem. Os últimos quatro anos foram uma verdadeira jornada. Minha avó. Então, quando eu tinha seis ou sete meses de idade, minha mãe acordou no meio da noite, comigo chorando enquanto minha mãe estava se levantando para ir me ver. Ela ouviu minha avó dizer, não se preocupe, eu peguei ele, tão claro como o dia. Minha mãe, não ligou para isso, porque minha avó vinha nos finais de semana, para ajudá-la a cuidar de mim, então minha mãe agradeceu, a minha avó e voltou a dormir. Ela então acordou novamente e eu ainda estava chorando, então ela percebeu que minha avó nunca apareceu naquele dia ou noite. Éramos só ela e eu em casa. Ela então, é claro, correu para o meu quarto e viu, que as portas do meu armário estavam abertas e o quarto parecia ter sido saqueado. Ela me agarrou, e saiu correndo de casa e chamou a polícia. Mais tarde, a polícia disse a ela que não havia evidências de alguém invadindo a casa. Minha mãe ficou chocada, ela arrumou a casa. Quando eu tinha um ano de idade, ela se mudou daquela casa. O mais louco disso tudo é que, uma senhora idosa faleceu naquela casa, pouco antes de nos mudarmos para aquela casa. Até hoje essa história ainda me dá arrepios. Mulher de Vermelho Olá! Minha família mora em uma pequena cidade ao sul de Veracruz, na planície Assota Vento. Minha mãe é a irmã mais velha e a única mulher de seus cinco irmãos. Quando eles eram crianças, por ser a mais velha, ela tinha que ficar em casa para cuidar deles, quando meus avós tinham que sair. Há pouco mais de 50 anos, quando minha mãe tinha 13 anos, meus avós foram à cidade comprar mantimentos. Vale ressaltar que moravam em uma casa na periferia, no meio do campo, sem casa próxima. Minha mãe, conta que o mais novo dos meus tios, estava em seus braços, ela o carregava enquanto observava, os outros brincarem de bola no pátio de casa. Nesse momento a bola seguiu em direção, ao caminho que estava escondido por alguns arbustos e árvores. Seu segundo irmão mais novo, que já tinha 4 anos, teve que ir buscar a bola. Todos os irmãos observaram, enquanto ele não fazia nada, além de olhar fixamente. Aí minha mãe chamou os outros três, e todos foram atrás do mais novo. Ao se aproximar, viu que na calçada havia uma senhora muito idosa, com um vestido vermelho muito sujo. Ela estava com a bola, e se agachou e fez um gesto para meu tio, mais novo ir buscá-la. Quando a senhora viu minha mãe e os outros, ela parou de falar com o garotinho, e se levantou e disse para minha mãe, Essa bola é sua, né? Minha mãe, sempre soube de muitas coisas que se vê no campo, e sabe que não deve demonstrar medo, mesmo que tenha. Por isso se aproximou da senhora, com tudo e a criança nos braços, muito segura de si, e tirou a bola dela, e disse Sim senhora, obrigada, ela disse, sem demonstrar medo ou pena ou algo parecido, mas sim mostrando uma atitude de comando na casa. A senhora riu-se então, como que de forma zombeteira, e disse A senhora apenas continuou sorrindo e depois, se virou para voltar ao caminho, justamente quando minha mãe, ia mandar todo mundo entrar no estacionamento, a mulher disse Você é forte menina, fico feliz que você cuide dos seus irmãos, e vou respeitar isso. Aí a mulher, foi embora e minha mãe, mandou todo mundo entrar em casa. Mas o mais novo, que estava com a senhora desde o início, não se mexeu, então minha mãe disse-lhe, para se apressar e entrar. Quando o menino finalmente saiu do transe, ele disse Você viu a senhora? Os pés delas eram pés de galo. Minha mãe sentiu um arrepio, mas é claro que ela não ia passar medo, para os irmãozinhos. Ela não tinha percebido isso, já que sempre olhava para a mulher que estava à sua frente, naquela atitude desafiadora, para que não visse seu medo. Mas agora que ela, se foi o garotinho estava dizendo isso, ele só conseguiu dizer-lhe, que devia ter sido imaginação dele e que eles, deveriam entrar imediatamente. Quando os meus avós chegaram a ela, contou-lhes o que tinha acontecido, então o meu avô foi imediatamente, ter com um dos seus compadres que era curandeiro, para lhe aconselhar o que fazer. Ao que esta pessoa lhe disse que devia ser uma bruxa passageira, pois não reconheceu ninguém assim. Por causa da direção, segundo isto, todos aqueles que praticam santeria, bruxaria, narruales, etc., naquela pequena cidade, eram conhecidos pelo povo. Mas com o que ela disse, à minha mãe sobre, eu respeito isso. Eles poderiam ficar tranquilos porque nada aconteceria. E felizmente foi assim durante o resto da infância dos pequenos. Alguns anos depois, outro tio meu, já com 15 anos, comia um abacaxi à noite e dormiu, em uma cabana improvisada, de palmeiras no meio do campo. De repente, ele ouviu lenha queimando, não muito longe. Quando saiu para olhar, ele disse que havia uma mulher vestida de vermelho no campo vizinho, a cerca de 100 metros de onde ele estava. Esta mulher parecia jovem, e mesmo daquela distância ele a considerava muito bonita. Mas ela estava em uma grande fogueira, no meio dela, deveria estar queimada mas nada acontecia com ela. Essa mulher não fez nada. Quando meu tio saiu, ela não olhou para ele, nem nada. Apenas uma cerca de arame farpado separava. Meu tio, assim como minha mãe, simplesmente ficou encorajado e não demonstrou medo. Ele entrou em sua casinha e colocou dois facões, formando uma cruz na porta e uma tesoura aberta em cada janela, como ele diz, para prevenir. Embora isso seja tudo, nada aconteceu, ele não ouviu, nem viu nada de estranho naquela noite, e no dia seguinte onde estava a fogueira, ele apenas viu as brasas que sobraram, como prova de que o que ele tinha visto, não era um sonho ou alucinação. Coloquei isso por último, porque embora a primeira mulher, fosse velha e a segunda, vista alguns anos depois, parecesse jovem, por causa do detalhe do vestido vermelho, alguns dos meus tios acreditam, que era a mesma pessoa, ou coisa. Coloquei isso por aí, deixa eu vergonha.